2008, 2009, foi jogar na Turquia, no Fenerbahçe, e voltou em 2015. Estamos falando do Christian. A Naves fez uma entrevista exclusiva com ele. 33 anos de idade e um estilo ousado. Mas Christian garante que as aparências enganam. É porque, na realidade, muitas pessoas me veem assim, com essa cara de tatuagem e tal. Então, as pessoas me julgam muito pela... Acham que eu saio na noite, que eu bebo muito, né? Você sabe muito melhor que não é nada disso que acontece. Só que as pessoas julgam muito pela... Ele voltou em 2015, principalmente por causa de uma série de lesões. Infelizmente aconteceu, me machuquei em 2015, fiquei muito tempo parado. Aí o time andou. Aí em 2016 me machuquei de novo, né? E aí penei de novo pra voltar. E eu acho que foi algumas coisas que aconteceu no caminho que atrapalhou muito a não jogar no Corinthians. A desconfiança sobre a condição física do jogador fez com que a comissão técnica não o inscrevesse no Campeonato Paulista. Christian só soube desta decisão em janeiro. Ele gostaria de ter sido avisado antes, pra ter mais tempo de procurar outro clube. Se me avisasse isso antes, em dezembro, né? Que já tava todo mundo sabendo da programação, seria mais fácil pra todo mundo, né? Não teria esse transtorno todo pra todo mundo, nem pra mim, nem pro Corinthians. Eu acho que as pessoas tinham que ser um pouquinho mais claras. Não só o Fábio, né? Acho que o Alessandro também. Houve a promessa dele ser usado em outras competições. Christian desconfia. Boba a gente não era. Se não tô inscrito no Paulista, qual que vai mudar de ver me usar nos outros campeonatos? E se não tá usando agora, não tem porque vai mudar daqui três meses, dois meses, sei lá. A cobrança se torna ainda maior porque Christian recebe um dos maiores salários do clube. Te incomoda muito a questão do salário, de se falar muito do seu salário, do torcedor ver manchetes. Christian tem o maior salário do Corinthians e não tá nem no Paulista. Christian tem o maior salário, está entre os maiores e não joga. Ou seja, essa relação custo-benefício fica ruim. E essa imagem que o torcedor tem hoje te incomoda? Me incomoda. Porque, na realidade, ninguém sabe, né? Na realidade, o que eu ganho e o que eu deixo de ganhar. Me perturbo pelo fato de as pessoas não me conhecerem, não saberem como eu sou e ficar com o corpo mole pra receber. E isso não é um caso. Só que, na realidade, assim, de... Ah, eu estou com os maiores salários do elenco. Se não é... Eu tô o que o Corinthians teve condições de me pagar. Não é que eu tô... Ah, ganhou o Mike todo mundo. Eu tô ali com as condições que o Corinthians teve condições de me pagar. Com o contrato até o fim do ano, o salário alto é um complicador na negociação dele com outros clubes. Apesar disso, Christian não descarta a possibilidade de deixar o Corinthians. Eu tinha uma vontade muito grande de continuar, né? Eu sei que as coisas não dependem só de mim. Só. As pessoas têm que ser um pouco mais claras comigo. E aí, meu caminho segue. O Corinthians vai estar sempre no meu coração, né? E aí, meugil... E aí, meu chamadoaho.